Hoje eu vou ensinar uma receita bem fácil de fazer, se você está viajando, está acampando, está viajando de bike, não importa como, vai ser uma polentina usando uma única panela, fazendo molho de calabresa e tudo mais. Eu vou usar essa calabresa aqui e mais um pedacinho dessa aqui, um tomate e uma cebola. Eu vou cortar e já venho mostrar para vocês aí. E assim, essa receita é super fácil e dá para preparar em qualquer ambiente que você estiver, tanto em casa, que nem eu estou aqui agora, ou na estrada. Basta ter uma panela só, uma colher e uma faca para você cortar os trens ali. Fechou? Bom gente, está tudo cortadinho aqui já. Cortei a linguiça, o tomate. Eu gosto da linguiça bem pequenininha, cebolinha e tomate. Primeiro eu vou pôr a linguiça, depois a cebola e por último o tomate. E depois a polenta. Bora lá! Colocar um pouquinho de óleo, né? Para não grudar. Acender o fogo, senão não vai fumegar, né gente? Gostaram do meu fogão aqui? Show de bola, né? Ó, primeiramente eu dou uma pré-fritada nas linguiças e depois eu coloco a cebola. Coloco a cebola já em seguida e fui fritando também. Eu gosto da linguiça calabresa bem fritadinha. Bem fritadinha é boa. Bem frita. Aqui a gente já faz tudo temperado. Na hora que se vier com a água e a polenta, já está tudo pronto. Olha, eu tenho separado aqui, ó, a polentina já para o porção dos meus pacotinhos aqui, que é melhor na hora de fazer. Então eu sei que essa porçãozinha aqui, ó, dá uma panelinha dessa. Duas refeições no caso, né? Vou usar um restinho de sazão de alecrim, ó. Eu gosto de dar um gostinho de alecrim, assim, muito bom. Quem não tem o alecrim natura, né? A planta, tem que comprar esses temperos aí. Que não é o mais ideal, né? Mas é o que tem aqui, né? No momento. Tá bom, né? Se vira como dá. Nem quintal eu tenho, quanto mais. Uma plantação de alecrim. Vou jogar já ele aqui, antes de jogar o tomate. Um pouquinho, só que tem, nem vai dar gosto. Eu vou jogar um pouquinho de... Aqui é tudo na medida, ó. Isso aqui é chimichur, com orégano, sei lá o que mais, hein. Um pouquinho de sal, porque a linguiça já é salgada. E aqui já vem com o tomate. Tomatom. Imagina, eu virar um Masterchef aí, ó. Fazer vídeos de comida só, hein. É, não me engano, hein. Comidas... Não é aquelas comidas sofisticadas, não. É comida de rua mesmo. Você fazia em qualquer lugar. Aí é bom, hein. Essas comidas é boas que é prática. E é rápido de fazer, fica bem saborosa. Isso é muito bom. Bom, gente, agora nós vai lá pra... Pra pia, vamos colocar água fria aqui e dissolver essa farinha lá da polenta. Ó. Por que mais da metade aqui de água? Porque nós vamos dissolver a polenta aos poucos aqui agora. Aos poucos nada. Vamos enfiar tudo aqui. Aí, ó. Deixa eu ver como é que vai ficar. O bom que tem a linguiça, o tomate ali, a cebola. Ela dissolve mais rápido a farinha aí, né. Da polentina. Lembrando que isso aqui é polentina, tá? Não é polenta. Aí, ó. E daqui vai pro fogo novamente pra cozinhar. E daí o que acontece? Isso aqui vai engrossar. À medida que vai engrossando, você vai colocando mais água. Vai frumentando, colocando mais um pouquinho de água. Tá bom? Vamos levar lá pro fogo? Aqui se deixa até iniciar a fervura. Colocar uma tampa ali pra... Pra ajudar, né. Pra ser mais rápido. E sempre tá que tá mexendo. Sempre mexendo aí pra não... Não grudar. Ó. O tempo de preparo dessa... Dessa refeição aqui varia de 20 a 30 minutos aí, ó. Dá pra fazer tranquilo. Deixa aí no comentário se vocês querem ver mais receita aí. Fácil de fazer aí. A hora que estiver na estrada também vou tá fazendo. Vai aparecer nos vídeos lá. Da viagem, né. Essa aqui só tô fazendo vídeos específicos, né. Pra mostrar pra vocês. Que às vezes a pessoa pede... Ah, passa a receita. Mostra pra nós aí. E acaba que a gente... Na estrada às vezes não dá tempo, né. Fica muito corrido, muito longo o vídeo daí. Ó, se tiver uma aguinha quinta é melhor ainda. Eu deixei um pouquinho aqui, ó. Deve ter deixado mais. Mas tá bom. E tem aqui os que gostam da polentina mais dura, mais mole. Aí de cada um, né. Ó, gente. Só dá uma... Deixar eu dar uma secada... Ó, eu tô deixando a tampa na frente, né. Desculpa, gente. Só deixar ela dar uma secadinha agora. Que eu gosto um pouquinho mais dura ela. Ela tá bem molona ainda. Tá tipo solenta. Na verdade, só uma endurecidinha e já tá cozida ela. Tá bem de boa. Isso aqui, a polentina é bom porque ela cozinha rápido. Por isso que é bom. Ó, a panela, a tampa como é que fica. Espirra pra caramba. Então eu gosto de deixar sempre fechado, né. Ó, já tô acostumado a fazer isso porque eu nem experimento. Ver se tá bom o tempero, nada assim. Eu já... Já confio no meu taco. É experiência, né, gente. Desde os 14 anos eu moro sozinho. Sempre procurei fazer comida, né. Agora é mais... Com mais idade que eu tô mais preguiçoso. Mas eu sempre fazia. Ó, deixar ela descansar um pouquinho agora aí. Esfriar um pouquinho. E eu já volto aí pra nós comer e experimentar ela. Ó, bora experimentar esse trem, hein. Ver como é que ficou. Ó, ficou mais durinho, ó. Do jeito que eu gosto. Bora colocar no prato lá. E dá bastante que eu trem aqui. Vamos experimentar o tempero dele, como é que ficou. Hum, muito bom. Gente, como eu tava falando, esse é um prato que você faz rapidinho. Eu não levei meia hora pra fazer isso, picar tudo, cozinhar. Isso que eu tava gravando ainda. Se não tiver nada gravando assim, você faz muito mais rápido. É rapidinho pra cozinhar isso aqui. E fica uma delícia. Tá uma delícia. Servidos? Gente, então essa foi a receita de hoje. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar o like aqui, compartilhar esse vídeo aqui e se inscrever no canal se não é inscrito. E deixa um comentário aqui abaixo dizendo o que você achou dessa receita. Se você quiser ver mais vídeos assim, com receitas fáceis de fazer. Receitas que dá pra ser feitas em qualquer área, né? Se você tá viajando de carro, de bicicleta, fazendo acampamento, montanha, sei lá como for. Você pode fazer isso aí. Basta ter uma panelinha, um fogareirinho ali e os itens ali. Tá de boa. Você viu que eu usei só uma panela, hein? E eu tô gravando pra vocês. Se não tivesse gravando pra vocês, eu estaria comendo na panela. Nem o prato teria sujado. Fica a dica aí. Fechou? Um abraço. Fui.